Um trecho da Via Norte em Ribeirão é sempre alvo de furto de cabeamento de energia. Os criminosos agem sem serem vistos e a falta de reposição do material deixa quilômetros sem luz. O registro foi feito por um telespectador que passa pelo trecho da Via Norte, bem próximo à rodovia Alexandre Balbo. Os cabos de energia são arrancados e em alguns casos até mesmo o transformador. As imagens foram enviadas para o WhatsApp do Jornal da Clube. Sempre a gente viaja, sempre a gente está passando nesse trajeto aqui e a gente notou que estava faltando iluminação. Até então que nós foi perceber que os fios estavam sendo arrancados do poste. E a CPFL não faz nada. Já liguei várias vezes, não posso, quer uma conta de luz para um código, para gerar uma OS, não tem como. E isso é ter um bom tempo. Estão furtando tudo, está muito escuro à noite. O material levado pelos criminosos é de alumínio, que tem valor inferior de mercado ao antigo fio de cobre. Mas os furtos não terminaram. Neste poste, por exemplo, que fica próximo ao cruzamento de uma pista para outra, já não existe cabo algum. Está deste jeito, ninguém faz nada. A entrada de Ribeirão Preto, uma saída, uma vergonha, para um visitante que vem aqui ver a gente, topa com essa sujeira e falta de iluminação. E o que mais tem por aqui é poste assim. Mais de um quilômetro sem energia, que segundo os motoristas, durante a noite fica totalmente no escuro. O receio é pela falta de segurança. Já estourou o meu pneu mesmo, do meu carro. Já vi de outros pessoal que não conseguem parar por falta de iluminação. Quem passa aqui à noite, passa gente de bicicleta, de moto, de carro. O cara não tem coragem de parar aqui. É a escuridão que você precisa ver. No local afastado, onde os carros passam em alta velocidade, a ação criminosa nunca é flagrada. O que acaba dando margem para que um novo furto seja praticado por mais vezes. A partir do momento que ela realiza esse furto, provavelmente no mesmo dia, ela já tem um retorno desse furto, devido à facilidade, possivelmente, ao número de pessoas que interceptam esse tipo de produto que foi ali furtado. Ações de fiscalização em depósitos de sucata envolvendo o trabalho da administração municipal, de forças policiais e do Ministério Público, já aconteceram recentemente no combate ao crime de receptação, que nada mais é do que a compra destes materiais furtados. Para o especialista em segurança, esse é o melhor caminho para que o resultado seja a queda no número de furtos. A partir do momento que essa fiscalização é intensificada, o próprio receptador vai estar um pouco mais atento ou deixar de fazer esse tipo de compra, devido à sua ganância que naquele momento possa ocorrer. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube. A Guarda Civil de Ribeirão informou que vai intensificar o patrulhamento no trecho. A CPFL não se pronunciou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Pússio, o perigo é que a avenida no escuro aumenta a insegurança entre os moradores e as pessoas que passam pelo local. Eu converso agora com o advogado Ricardo Alves de Macedo. Doutor, qual seria a justificativa para o aumento desses furtos no local e na cidade também? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Pússio, é você que nos prestigia com a sua audiência. Bom, em regra, nenhuma prática criminosa pode ser justificada. O que nós temos são explicações que já vêm sendo dadas há algum tempo e nós temos observado que a situação só tem piorado. Veja, nós temos um sistema de cumprimento de pena, uma lei de execução penal, que não garante a ressocialização de quem por lá está. Ou seja, muito pelo contrário, hoje o sistema carcerário é uma academia, uma universidade do crime. Afora isso, a frouxidão desse cumprimento de pena. Nós temos vários momentos, várias hipóteses sobre o texto de ressocialização dessas pessoas que estão detidas, que voltam à sociedade e acabam praticando crimes. Nós temos uma polícia que atua preventivamente, outra que atua também repreensivamente, mas o índice de policiais, o número de policiais é baixo, o efetivo é baixo. Então, se a polícia bem trabalha com o que tem, melhor seria se trabalhasse com um número muito maior. Afora isso, nós temos também no delinquente uma sensação de imunidade e impunidade. Ou seja, ele fala, eu vou fazer isso, isso não vai dar nada, depois eu vou ficar um pouco tempo lá, eu vou sair e volto a praticar crimes. Ou seja, uma série de fatores contribuem para que essas práticas cada vez mais aumentem. Doutor, trocar o material de cobre para alumínio, será que ajudaria? Não, não ajuda porque o alumínio é um material mais barato. Porém, nós estamos observando que talvez o envolvimento com as drogas, ou até mesmo a sensação de imunidade e impunidade, tem sido tão grande que efetivamente eles estão furtando também e praticando até alguns roubos com relação ao alumínio. Então, nós precisamos de verdade, é de segurança. E isso acontece neste momento das nossas vidas com homens e mulheres de farda nas ruas. Policiais militares, guardas civis municipais, na proteção da dignidade da pessoa humana e na defesa do patrimônio público e do particular também. E qual a consequência da falta de iluminação nesses pontos? Bom, isso daí é até bíblico, né? Quem vive nas trevas não gosta da luz, tanto no sentido denotativo de verdade, como no sentido conotativo que seria o figurado. É comprovado cientificamente que a falta de iluminação pública atrapalha até o trabalho policial, porque você não consegue ali fazer um preventivo ou até mesmo as investigações necessárias. Ou seja, iluminação, investimento maciço no social, conscientização da população e principalmente denunciar a gente. Denunciar para que depois que isso aconteça, as autoridades possam tomar as providências como maneira de minimizar o índice e a quantidade de delitos praticados como estes. Doutor, você falou sobre a punição. Ela não é efetiva? Como deveria ser mesmo? A pena, ela tem um duplo caráter, um retributivo que a paga, ou seja, aquele que transgrediu tem o dever de pagar e um preventivo que se subdivide em específico e genérico. Específico a pessoa que delinquiu e genérico para a sociedade. O que tenho observado pelos últimos tempos é que nenhum desses critérios tem sido obedecido. Aquele que delinquiu acaba não pagando efetivamente. Isso não gera uma prevenção social, uma prevenção geral e muito menos na pessoa do delinquente. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre a destinação do Lar Santana em Ribeirão. O prédio será ocupado pela Secretaria da Saúde. É com você, Puzzi. E até já.